Hoje vai enrolar um mutirão com a turma aqui da região pra gente montar umas caixas iscas aí pra abelha sem ferrão, né? Vai começar a enxameação. Nossa, meu nariz tá bem vermelhinho aí, ó. Tá com uma espinha. E eu tô levando aqui, ó, atrativo pro pessoal lá, tá? Tem mais ou menos aí um litrinho, tem um pouco mais aí no carro. Bastante atrativo pra todo mundo fazer suas caixinhas iscas. E é isso aí, acompanha a gente nessa. A gente usa a garrafa pet, o que a gente vai pegar aqui? Provavelmente já tá aí. Pode acabar entrando outras coisas, mas pelo tamanho dela aqui vai mais pra já tá aí. Aí a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o atrativo, tá? Colocar o atrativo aqui. Melar bem, tá? E deixar escorrer. O atrativo é cera, com álcool, né? É geoprópolis. É, tá? E depois, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que dar uma proteção térmica, né? Então a gente vai usar jornal, embrulhar no jornal. E depois tem que deixar escuro também. Como é que deixa escuro? Um saco preto. Então é isso daí que a gente vai fazer, tá? Geralmente a garrafa no mato, que vai tá na árvore. Por causa da incidência do calor, do plástico, ela soa. Acumula água. Eu envolto ela, antes de envoltar o jornal, eu faço corte aqui em cima. Pra sair o vapor. Faço um corte aqui embaixo também. Eu modifico aqui a central. Acerto, entorta ela? Eu esquento com a vela aqui, eu entorto ela aqui. Eu faço quase igual o Sasada fez. Depois eu vou estar mostrando pra vocês a forma que eu faço. Ó, eu posso colocar assim. Mas não vai ficar isso aqui não, né? Só pra sujar. Vamos usar bem isso aqui, ó. Passa pra próxima. Tchau, tchau. 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 Amém.